Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a segunda parte da minha TBR de livros que eu pretendo ler em 2021. Nesse vídeo eu só vou mostrar graphic novel, histórias em quadrinhos e mangás. E assim como no vídeo anterior, que está linkado aqui nos cards, eu vou fazer uma divisão mostrando primeiramente os livros que já foram publicados aqui no Brasil e depois eu mostro os que infelizmente ainda não foram. Vincent é uma graphic novel de não-ficção e biográfica que conta como foram os últimos anos da vida do Van Gogh. Se eu não me engano, ela começa com a mudança dele para o sul da França e é uma graphic novel curtinha, então eu imagino que seja uma leitura rápida e é uma leitura que fazia muito tempo que eu queria fazer. Esse livro ficou muito tempo na minha wishlist, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei de presente no final do ano passado e estava aguardando para ler esse ano, então eu espero fazer isso em breve. Silvestre é uma graphic novel que já apareceu aqui no canal em alguma outra TBR, eu não lembro se foi na do outono passado ou do outono retrasado, mas já faz tempo que eu quero ler. Eu não sei exatamente porque eu não li, foram surgindo outras leituras, eu fui passando para frente, mas eu espero muito mudar isso esse ano. É uma graphic novel que chama a minha atenção por conta da capa, por conta da arte mesmo. Eu não sei sobre a história, eu sei muito pouquinho, então eu tenho até receio de falar e falar besteira, prefiro deixar para falar depois que eu realmente pegar para ler. Mas eu já li o prefácio que o Felipe Cachila escreveu para esse livro, eu fiquei mais interessada ainda para ler. Eu vou ler um trechinho aqui, bem no finalzinho do prefácio que ele escreveu, para vocês ficarem com vontade também. Silvestre é uma história em quadros, é um livro de micro-narrativas conectadas e ilustradas, mas o mais importante, Silvestre é tudo isso ao mesmo tempo, da mesma maneira que possamos estar tanto em um bosque quanto em um trem lotado. É uma grande história, sorrateira, silenciosa, e ao mesmo tempo ensurdecedora, com toda a vida e morte que a permeia. Ela e o Monstro é um livro infantil de não-ficção, lindamente ilustrado, que conta a história da Mary Shelley, focada mais no processo de criação de Frankenstein. É um livro que eu já li, eu gostei muito, eu tenho um outro livro nessa mesma pegada, que também é voltado para o público mais infantil, e tem ilustrações maravilhosas que contam também sobre essa noite, sobre esse processo de escrita dessa obra, que inclusive é uma obra que eu pretendo muito ler esse ano, eu quero muito ler Frankenstein. Assim que eu finalmente pegar ele para ler, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre os livros que eu tenho, que eu já li, que envolvem toda essa criação, esse universo de Frankenstein que a Mary Shelley criou. Então, esse é um livro que com certeza vai aparecer de novo aqui no canal, quando esse outro vídeo for para o ar, ou em algum outro vídeo indicando, sei lá. Enfim, me perdi aqui no raciocínio, mas foi uma leitura muito legal, gostei muito de ter feito, e eu amei as ilustrações. Fiquei com muita vontade de rever o filme Mary Shelley, inclusive recomendo, e mais vontade ainda de ler Frankenstein. A partir de agora eu vou mostrar para vocês os livros que ainda não foram lançados aqui no Brasil, e que eu não sei se tem alguma previsão de lançamento. Mas assim que eu souber, provavelmente eu avisarei nas minhas redes sociais, que estão linkados aqui embaixo, lá no Insta, no Twitter, porque volta e meia quando eu fico sabendo de algum lançamento, eu aviso por lá, antes de avisar por aqui. Cheshire Crossing, ou Cheshire Crossing, eu realmente não lembro como que pronuncia essa primeira palavra. Essa é uma graphic novel que foi escrita pelo autor de um livro que eu amo, chamado Perdido em Marte, e quem ilustrou foi a Sarah Anderson, que é a ilustradora de uma série que é muito famosa, que eu não lembro como que é o nome em português, mas que tem aquele livro, Ninguém Vira Adulto de Verdade, Eu Sou Uma Bolota, Molengue Feliz, A Louca dos Gatos. Eu amo o trabalho dela, ela que ilustrou, porém quem escreveu o livro foi o Andy Ware? Ware? Eu não lembro como que pronuncia também. Essa história é protagonizada por três personagens muito famosas, que são a Alice, de Alice no Pais Maravilhas, a Dorothy, de O Mágico de Oz, e a Wendy, de Peter Pan. As três já são adolescentes nessa história aqui, e elas vão estudar juntas em um internato. Por enquanto, isso é tudo que eu sei, além do fato de que esse é um livro que tem avaliações baixíssimas no Goodreads, o pessoal não gostou muito da história, então eu já estou indo ler com expectativas baixas. Essa aqui é a versão graphic novel de um livro que já foi publicado aqui no Brasil, com o mesmo título, chamado Fale. A graphic novel não chegou aqui ainda, porém o livro já foi publicado há alguns anos, e é um livro que eu só ouvi elogios sobre até agora, e faz, sei lá, acho que faz uns seis anos que foi publicado aqui. E é um livro que fala sobre questões muito sérias, então tem alguns gatilhos, recomendo que vocês pesquisem antes de ler. Um dos gatilhos é abuso sexual. Eu quero muito ler o livro antes de ler a graphic novel, e talvez meio que ler a graphic novel logo depois de ler o livro. Não sei exatamente como que eu vou fazer ainda, mas é um livro que fazia muito tempo que eu queria ler, mas eu fui empurrando pra frente e pra frente, e eu espero mudar isso esse ano. E essa graphic novel aqui, ela foi ilustrada pela Emily Carroll, que tem um trabalho incrível, eu gosto muito do trabalho dela. Inclusive eu já indiquei um ou dois livros dela aqui no canal. Pelo menos um eu sei que eu já indiquei, porque ele foi publicado aqui no Brasil, que se chama Floresta dos Medos, que é uma leitura que eu já fiz, já fiz e refiz algumas vezes, e recomendo bastante. Eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo em que eu falei, e mostrei detalhes de Floresta dos Medos. Glass Town é uma graphic novel de ficção, que fala sobre as irmãs Brontë. Eu quero muito ler outros dois livros, antes de pegar essa graphic novel, que são os livros das irmãs Brontë, que eu ainda não li. Pelo menos dois deles. Eu só li O Morro dos Ventos Vivantes, eu quero ler Jenny Eyre, e aquele outro que eu sempre esqueço o nome, A Inquilina, de... esqueci o nome do lugar. Mas eu quero muito ler, antes de ler esse aqui, porque eu imagino que vão ter várias referências às obras das irmãs, e eu só li O Morro dos Ventos Vivantes. Gostei bastante, foi um livro que me surpreendeu muito, e eu quero muito me surpreender também com Jenny Eyre, e com esse outro que eu não lembro o nome. Inclusive, quando eu conseguir lembrar o nome, eu vou me surpreender. Eu amo o trabalho dessa autora, eu gosto muito da arte, das cores que ela usa, e eu tô muito feliz que esse livro aqui tá me deixando mais inspirada ainda, mais empolgada pra ler os outros clássicos, que estão na minha pilha eterna de livros pra ler. Eu não sei como que pronunciei a primeira palavra do título dessa graphic novel, eu acho que é alguma coisa do tipo Siancy Tea Party, não sei, talvez eu esteja falando errado. Eu conheci essa graphic novel no finalzinho do ano passado, em um vlog de leitura de Halloween, da Alexandra Rosalind, que é uma fofa, e o canal dela é muito legal, recomendo bastante, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra que vocês possam conhecer, caso ainda não conheçam. E é uma graphic novel que já me encantou pelo título, né, tem Tea Party ali, eu já fiquei interessada. É uma graphic novel middle grade, tudo que eu sei sobre essa graphic novel é que a arte dela é muito fofinha, e que ela conta a história de uma garota que não quer crescer. Ela viu que seus amigos, a partir do momento que começaram a crescer, eles não queriam mais fazer as coisas que eles faziam quando eram crianças. E aí ela acaba conhecendo um fantasma de uma garotinha que assombra, que mora na casa dela, e esse fantasma sempre vai ser criança. Então provavelmente aí vão surgir algumas conversas, algumas reflexões, e eu tô muito, muito empolgada pra ler. Check, Please! é uma série que antes de virar essa versão física aqui, ela foi publicada inicialmente no formato de Webtoon. Eu não sei se ainda é possível encontrar pra ler gratuitamente na internet, talvez seja, se for. E se eu achar, eu coloco aqui na descrição do vídeo o link. Eu já li, estou aguardando o segundo volume chegar aqui em casa pra continuar essa história. E é muito quentinho no coração, gente, é muito fofa. Ela tem toda essa questão do rock, que é um esporte que eu não sou muito familiarizada, mas que eu fui pesquisar um pouquinho mais depois, até pra entender o título do livro, porque é uma referência ao rock, é uma estratégia. Eu não sei exatamente como explicar isso, mas é uma coisa que os jogadores fazem pra impedir o outro jogador de fazer ponto, ou de continuar com o disco. Enfim, eu não entendo de rock, mas eu entendi o que significa o título depois que eu pesquisei, só não estou conseguindo explicar. Uma série muito fofinha, gente, o protagonista, ele ama cozinhar, inclusive na capa ele tá com uma torta, ele faz torta, faz bolinho, ele faz várias coisas para os seus colegas do time, e ele também é um youtuber. Então tem vários momentos da história em que ele para pra gravar, então a gente escuta ele contando o que tá acontecendo com ele para os seguidores dele. É muito fofinho, eu amei a arte, eu amei as cores, e eu pretendo falar mais sobre ela em algum outro vídeo aqui do canal. Our Dining Table é um mangá que eu imagino que seja daqueles que deixam o coração quentinho, que é protagonizado por um garoto chamado Yutaka, que sabe cozinhar muito bem, e ele não se sente confortável em comer na frente de outras pessoas por conta de questões do passado, mas isso muda quando ele conhece. O Minoru e o Tane, que são dois irmãos que têm uma diferença grande de idade entre eles, que pedem para ele ensinar eles a cozinhar tão bem quanto ele. E esse mangá aqui, ele é volume único e não é muito grande, então eu imagino que seja uma leitura meio rápida. E o último livro dessa TBR é um mangá que provavelmente vai me fazer chorar muito, chamado I Wanna Eat Your Pancreas. Ele conta a história de um garoto que encontra e lê o diário de uma colega de classe que ele não tem a intenção de ser amigo. Porém, nesse diário, ela conta que ela sofre de uma doença pancreática, e isso faz com que ele seja a única pessoa fora da família dela que saiba desse segredo. E eles acabam se aproximando por conta do jeito dela e também por conta desse segredo compartilhado. Esse mangá aqui é um volume único, eu não sei quantos volumes estão dentro dele e eu não sei também se tem como comprar ele separado, né, os volumes separados. Eu só encontrei nessa versão aqui e é isso. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham conseguido encontrar algumas indicações legais, alguns livros que tenham chamado a atenção de vocês nesse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns deles, se vocês se interessaram, se pretendem ler, se estão com eles na TBR também, que eu vou amar saber. E também me deixem recomendações de livros de graphic novels, de mangás, histórias em quadrinhos que vocês acham que eu vou gostar, porque eu adoro pegar recomendações com vocês também. Então é isso, nos vemos muito breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri